Sim, a gente tem uma avaliação de experiência. O que que acontece, Vivi? A gente tem todo um cuidado, desde a atração desse voluntário. Então, por exemplo, como que eu me torno voluntário da CD? Porque ela foi seduzida, né? Ela foi seduzida. Eu quero você. Nossa, o que que a pessoa vai fazer, gente? Verdade. Então, você tem um treinamento de sedução também, lá pros líderes? Olha, quase. A gente tem a atração dos nossos voluntários, é sempre feita pelo site, então a pessoa que quer ser voluntária, ela entra hoje pelo site e faz a sua inscrição, né? É claro que a gente sabe que a CD, ela já atrai pelo nome. Sim. Mas a gente precisa reter. E aí entra a parte da sedução, né? Que a gente brinca. Então, todo esse contato com esse candidato que quer se tornar voluntário, a gente faz um cuidado, assim, pra que a jornada dele dentro da instituição seja a melhor possível. Porque a gente acredita que mesmo que seja de passagem, ele vai levar a causa da pessoa com deficiência, ele vai multiplicar a CD. Então, a gente, todos os nossos e-mails são sempre personalizados, ele participa de uma apresentação institucional, então, esse primeiro contato, ele vem, passa por uma apresentação institucional, onde a gente apresenta a CD, né? Então, a gente mostra como é a nossa estrutura, quais são os setores que hoje a gente tem pra ofertar. Feito isso, ele passa por uma entrevista, né? Então, essa entrevista, ela é individual, pra conhecer, é um bate-papo, na verdade, pra gente saber quais são os objetivos dele, se ele já fez alguma atividade voluntária, o que ele espera da instituição. E, em seguida, dando tudo certo, ele vai pra uma integração. Então, a gente tem um processo de integração desse voluntário, então, ele vem, passa pro processo de integração, onde tem toda a parte dos nossos regimentos, do que que ele precisa fazer, do nosso código de conduta, enfim. E aí, nessa integração, já começa, assim, né? A gente fala que é a magia, a gente já entrega um certificado de participação, ele tem uma avaliação de reação do programa, então, a gente já começa a medir. E aí, como que tá sendo a sua experiência, né? Vocês medem isso a partir de quanto tempo que ele já tá lá? No primeiro momento que ele faz a integração, a gente já mede todo o processo, né? Como que foi? Até ali. Até ali. Aí, a gente faz essa medição pra entender se foi tudo bem, se ele teve facilidade pra se cadastrar, como que foi essa chamada, como que foi essa recepção, e a gente entrega pra ele todo o calendário de atuação. E aí, ele vem no primeiro dia, que a gente fala que é o Boas-Vindas, né? E aí, no Boas-Vindas, a gente tem um e-mail que a gente manda um cartão de embarque, que a gente chama. Que aí vai o nome dele, personalizado, o setor que ele vai atuar, o dia, o horário, e a data de início. E aí, quando ele chega, ele já tem as coordenadoras voluntárias, que já estão ali pra recepcionar, e aí a gente tem um café ali pra receber ele. Elas fazem toda uma visita pela instituição, igual a Beth citou, e apresentam pro gestor da área, né? Tá. Então, ele já tem esse acolhimento. E aí, depois de um período, né, de um mês, um mês e meio, que ele já tá fazendo essa atuação no setor, a gente mede de novo. Tá. Que é a avaliação de experiência. Então, a gente quer saber, e aí, como que tá sendo? Você se adaptou no setor? Você tá gostando? Como que foi sua recepção com os outros colegas, com o gestor da área? O gestor da área também recebe, semanas antes desse voluntário iniciar, ele recebe o calendário de quem que vai ser esse voluntário, com a foto, qual que vai ser o dia. Então, quando ele chega no setor, todo mundo sabe que eu tô chegando, que eu vou iniciar. Que legal. Então, a gente faz toda essa integração com esse voluntário. Então, a gente mede aí a satisfação dele, né, de experiência. E depois de um período de três meses, a gente tem outra avaliação de feedback. Onde há uma troca, né? Então, ele me fala como tá, se ele quer, de repente, mudar de setor, se ele quer conhecer outros setores. E a gente também pode pontuar alguma coisa. E a avaliação anual, né? Então, a gente tá sempre acompanhando esse voluntário, né, a todo instante. Porque também a gente tem alguns indicadores da área, né? Então, tudo isso faz parte, né? Assim, primeiro que isso já é uma lição de humanização. Como receber pessoas pra trabalhar? Independente, né, se elas são CLT, voluntária, pessoa jurídica. Já é uma aula do que a gente pode fazer pra... Nossa, o só de gestor receber, olhar a carinha antes, saber quem é, quando vai começar. Isso é tão importante. E é uma coisa simples. E não tem custo. Não. Agora, pra quê e por que vocês fazem todo esse acompanhamento? Qual o objetivo? Você tá me contando de indicadores. Ok, mas o que que os indicadores mostram? Por que essa preocupação com o acolhimento dos voluntários? Bacana. É assim, a gente tem os indicadores, mas, de fato, quando a gente faz gestão de pessoas, não tá ligada a números, né? A gente sabe que, no final das contas, são só números. E nem vínculos, pelo que eu tô vendo, né? Não importa. Então, como eu disse no início, atrair é fácil, né? O nome da ACD já chama. Porém, a gente precisa reter. E quando a gente fala de voluntariado, onde a pessoa precisa doar o seu tempo. E hoje, quem tem tempo? A gente não tem tempo. É a coisa mais importante que a gente tem é o tempo. Mais cara. Mais cara. Então, a gente valoriza isso muito dentro do nosso programa. De fazer com que a experiência dele seja a melhor possível. Porque a gente sabe, ele poderia estar doando o tempo dele em outra causa. Causas importantes, como a ACD, a gente sabe que tem várias. Então, a gente tem todo esse cuidado. O papel das coordenadoras, né? A Beth pode até falar um pouquinho. É fundamental no relacionamento com esses voluntários. Então, às vezes, o voluntário não vai. Às vezes, o voluntário está passando por alguma questão pessoal, né? Porque são pessoas. São voluntários, mas são pessoas, né? Lógico, sim. Então, elas também ficam nesse meio do... Primeiro são pessoas e depois são voluntários, né? Depois são voluntários, perfeito. Então, a gente tem todo esse cuidado para que eles possam se sentir parte, né? Na nossa primeira apresentação, a gente cita isso, né? A importância da gente se identificar com a causa. Eu acho que quando você vai escolher uma atividade voluntária, o principal é você saber se aquela causa faz sentido para você.